Oi Youtube, tudo bom com vocês? Vou logo avisando que comprei, ó, lencinhos novos, tá? Lencinhos novos, porque vocês falam dos meus lencinhos, que eu sempre apareço com meus lencinhos e a última que eu li, eu morri, mo, mo, morri, quase morri, eu te ri. Porque teve uma fofa que escreveu debaixo do meu vídeo, assim, de tatuagem, falou assim, ah, você, o seu marido tatuou o seu pescoço, né? Você sempre aparece de lencinho e eu não entendi. Eu falei, ué, mas eu no meu vídeo, eu tenho que entender que o meu marido é tatuador, eu fiquei sem entender. Aí depois eu falo, comentando isso com o meu marido, é chupão, Raquel, deixa de ser boba. Ah, eu tive que rir, né? Eu ri muito, porque é o que eu falo pra vocês, minhas amigas. A gente passa uma imagem de glamour e não é nada disso. Não é nada disso, vocês estão pensando que eu estou fazendo aí um sexozinho selvagem. Mas não é nada disso, é o sexozinho básico mesmo. E é o que tem pra oferecer, é o que tem pra hoje, né? É assim mesmo, é o que tem pra hoje, vai, quer aquilo que ela quer. Vocês estão achando aí que eu estou fazendo um sexozinho selvagem, mas na verdade eu estou tampando o pescocinho feio mesmo. Ai, gente, vocês me matam. É por isso que eu realmente, eu me esforço o máximo pra responder todo mundo, porque eu me divirto, sabe? Às vezes eu penso que eu vou morrer, eu vou morrer de tanto rir. Então é isso, tá, gente? Então os lencinhos são pra tampar o pescocinho feio mesmo. Vocês também só pensam naquilo, né? Só pensam naquilo. Bem, gente, deixa de bobagem, vamos lá. Eu acho que hoje eu consegui botar este zoom parado, porque esse zoom tem me atormentado. Vamos ver se eu consegui. Gente, mas enfim, o videozinho hoje é para o quê? Para quê? Para quê? Vamos conversar sobre o quê? Vamos trocar figurinhas. Gente, eu tenho recebido muito e-mail, muitos comentários assim, mas e-mail, né? Que as meninas se sentem mais à vontade de falar da sua vida. É questão da dieta, né? Depois que eu botei o vídeo da dieta, as pessoas assim, e eu me expressei de uma forma assim, que eu não acho que dieta seja uma coisa fácil de fazer. Eu acho que é difícil fazer assim, não porque você precise tanto daquele alimento, que você precise tanto comer, sabe? Eu acho que é difícil porque às vezes a gente se sente privada. Para mim o que eu acho mais difícil na dieta é assim, você está fazendo sua dieta direitinho, aí daqui a pouco seu marido fala, sua amiga te chama, ah, vamos comer uma pizza? E aí você, ou não vai porque você está no início, então não está conseguindo se controlar, ou você vai e aí você pede só um refrigerante, diet, e se não tiver nada para uma saladinha, você fica só conversando, e aí você se sente privada. O que mais me incomoda é eu me sentir privada, de estar fazendo o que os outros estão fazendo. Mas o que eu quero falar para vocês assim, que isso é no início. Eu vou sincero com você, essa dieta da proteína, eu já tenho um vídeo que fala da dieta, tá gente? Se você bota lá a dieta, que eu estou explicando toda a dieta que eu fiz. É uma dieta da proteína, essa dieta ela não é tão rigorosa, você pode comer biscoitos, enfim, é só lá dar um... um... cheio de água e sal, tá? Você pode lá dar uma olhadinha. Ela é mais difícil nos dois primeiros dias, porque eu acho que nos dois primeiros dias, o nosso organismo está se adaptando, né? Você vem de um ritmo comendo carboidrato, comendo alimentos mais calóricos, e de repente você tira. Então os dois primeiros dias são um pouquinho mais difíceis. Depois dos dois primeiros dias, você vai sentir que não é... você não está desejando comer tanto aquele doce, que você não sente mais tanta vontade de comer doce. Eu realmente adoro doce, eu adoro doce, eu amo comer doce, eu não vou mentir pra vocês, sabe? Eu tenho um doce na geladeira, eu quero, quero, quero comer, enquanto não tem fim, eu não sossego, a verdade é essa, a verdade nua e crua aqui, na intimidade, né? Na intimidade aqui, nós já podemos trocar essas confidências. Então, realmente, me bate a gulha, e eu realmente, eu amo comer doce. Mas, mas, depois de um tempo, você vê que você não está desejando tanto comer doce. E essa dieta da proteína, por você poder comer proteína em mais quantidade, mesmo que você esteja mais acima, eu acho assim, quanto mais acima do peso você está, mais o seu estômago está dilatado, e mais fome você sente. Então, não adianta você que está, que tem que perder 20 quilos, 30 quilos, querer fazer uma dieta, comer um pouquinho. Isso é da minha opinião, tá? É da minha opinião, da minha humilde opinião. Então, você, essa dieta te dá essa oportunidade, de você comer um pouco mais de proteína. Enfim, eu sei que o que também me incomoda muito é a questão da privação, que eu falei para vocês, e a questão do dia a dia corrido. Eu tenho uma vida muito corrida. Eu já falei para vocês, eu saio de casa 20 para as 7 da manhã, chego, não entro em casa depois das 8, antes das 8 horas, é 8 horas em diante, e quando eu chego em casa, 10 horas da noite, eu já estou morrendo de sono, porque eu acordo cedo. Então, para mim, realmente é muito difícil acordar, chegar em casa, ter que ficar na cozinha, cozinhando. Às vezes, como hoje, eu já acordei, já fiz faxina na casa, já arrumei, já fiz mil coisas, e agora, assim, ter que ir para a cozinha, fazer comida, e às vezes, realmente eu não tenho saco, não é meu dom ficar realmente na cozinha, fazendo comida, enfim. Então, eu procurei alimentos bem práticos, que me ajudaram muito a continuar a dieta, a fazer a dieta direitinho. Às vezes, as meninas me colocam, me colocam assim, ah, porque eu saio para comer, fora, eu não gosto de sair para comer fora, assim, no dia a dia, né, você vai naquele buffet, naquele comida peso, para mim, eu não adianto, porque ou eu pego uma coisa que não deveria ter pego, ou eu pego coisas muito leves, e daqui a pouco já estou morrendo de fome, então eu prefiro levar minha comida para o meu trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, comidas assim, bem práticas, que são sugestões para facilitar, assim como facilitar o meu dia, de repente, eu estou mostrando para você, e você, poxa, não tinha pensado nisso, se vai facilitar o seu dia, também, é apenas sugestão. Claro que se você gosta de cozinhar, e gosta de ficar na cozinha, aproveita esse momento, faça comidas gostosinhas, realmente, para vocês. porque é aquele negócio assim, às vezes você fala, estou tão cansada, eu não quero, eu não estou pensando em comida, eu quero comer uma comida rápida, só para me alimentar, e pronto. Mas pensa o seguinte, você, você merece, você merece, comer uma refeição com calma, uma coisa especial, então, sempre pensa assim em você. E além disso, deixa eu falar mais rapidinho, para não ficar longo o vídeo, que ainda vou mostrar para vocês as comidinhas, rapidamente, o meu marido falou que nem em todo lugar tem hortifruti, muita coisa que eu compro, que facilita a minha vida, eu compro um hortifruti, mas se você está na sua cidade, não tem hortifruti, isso para mim foi novidade, porque eu achei que o hortifruti estivesse assim, no Brasil inteiro. Mas de repente, você vai ter na sua cidade, um supermercado, alguma coisa que tenha esse tipo de alimento, uma coisa assim, mais prática. E outra coisa, eu queria, o mais importante desse vídeo, além dessas sugestões, é falar para você, tentar levar uma vida assim, mais positiva. Gente, por que a gente tem que ser tão rigorosa com a gente mesmo? Vocês já param para pensar nisso? Eu penso assim, eu sou uma pessoa que eu não destrato ninguém, porque está acima do peso, por causa da cor, por causa da religião, enfim, para mim, todo mundo é igual, eu me considero igual a todo mundo, e eu acho que as pessoas não têm que se sentir diferentes, se sentir mal, porque estão acima do peso. Então, são esses e-mails que eu recebo, que está num momento que está se sentindo muito para baixo. Gente, para botar para baixo é muito fácil. Tem muita gente, até amigas, amicíssimas, colegas de trabalho, que botam a gente para baixo, assim, se a gente deixar, se a gente deixar absorver isso, a gente fica para baixo mesmo. E a gente se sente mal, porque a gente está acima do peso, e o relacionamento com o marido já não fica tão bom, né? Então, essas são essas coisas que as meninas colocam para mim, muitas mulheres escrevem para mim falando sobre isso. E eu sei que o mais difícil, eu sei, por mais que eu fale para vocês, não se fixa nisso. A gente não tem um botão, certamente eu estou falando isso para vocês, mas o seu marido já falou isso para vocês, a sua colega já falou, a sua amiga já falou isso para você. A gente não tem um botão que aperta, pronto, ah, ele está me sentindo ótimo, ah, estou com o astral lá em cima. Não é assim. Mas o que eu tento, vocês tentarem, no dia a dia de vocês, a tentar ser mais positiva. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que ficou assim, bem verdadeiro assim para mim, é o seguinte, tenta assim, você começa a fazer a sua dieta, e tenta assim, não fica muito preocupada com ela, tenta seguir em frente com a sua dieta, e com a sua rotina, com o seu trabalho, com a sua vida, esquece um pouco ela. Vai fazendo, mas esquece. Aconteceu isso comigo. Eu um dia de manhã, como sempre, correndo atrasada, eu botando a roupa, e eu estava indo com uma calça social, trabalhar, e de repente eu botei aquela calça social, porque acordo, boto ela sem pensar muito. E a calça já estava muito larga, mas não era um largo de estar larga, já estava um largo assim, que já estava parecendo um relaxamento, já estava, não dava mais para usar. Eu falei assim, gente, essa calça não dá mais para usar. Tirei a calça correndo, peguei uma calça menor que eu tinha, social, preta, e aquela calça é para ficar assim, na altura do umbigo, mas quando eu fechei ela, ela caiu no quadril. Caindo no quadril, ficou muito comprida, né? Eu não, eu ficava arrastando no chão. Então, o que eu fiz? Peguei um cinto largo, botei ela na altura do quadril, que a calça tem uma tala assim, botei por cima mesmo, olhei, vi aquelas blusas largas, já está tudo muito largo, peguei uma blusinha preta que eu tinha, coloquei, então ficou uma roupa justa em mim. Botei, o sapato está ótimo, o que tem para hoje é o que tem para oferecer, é o que tem para hoje. Fui para a cozinha para tomar meu café correndo, quando meu marido me viu, ele falou assim, nossa, como você está magra? Aí eu falei assim, é, as roupas já não estão cabendo. Sabe aquele negócio que você não tem tempo para parar, você não tem tempo para desfrutar, se sentir feliz, se sentir bem com aquilo? Fui tomei o café correndo, fui correndo, ele me deixou no metrô, no metrô, no metrô tem uns espelhos, e aí quando eu me olhei, no espelho, eu falei assim, nossa, como eu estou diferente, porque antes eu estava muito acima do peso, e eu me olhava na rua, e da mesma forma que eu acho que ninguém deve ser destratado, porque está acima do peso, eu era muito cruel comigo, eu falava assim, nossa, mas que horror, como você está horrorosa, você não é assim, mas essa também, como eu já expliquei para vocês, a questão da lipo, que antigamente eu engordava embaixo, de repente eu me vi, bem cheia aqui em cima, então eu não me reconhecia, e quando eu me vi no metrô, assim, eu falei assim, nossa, como eu já estou com uma silhueta mais fina, como eu já estou me sentindo melhor comigo mesmo, eu não fiquei rindo, mas eu me senti por dentro, sorrindo, eu dei aquele sorriso interno, me senti bem, entrei no metrô, e fui embora, chegando lá no metrô, eu do, da estação que eu salto, até o meu trabalho, eu tenho que andar um pouco, meu colega, ele faz esse trajeto, em menos de 10 minutos, eu não faço em menos de 20, porque eu sou uma lerda, eu sou uma lerda, mas naquele dia, eu fui andando, como eu sempre vou andando, vagarosamente, e eu percebi, que as pessoas estavam sorrindo para mim, aí eu fiquei pensando assim, gente, eu estou com uma energia boa, uma energia positiva, porque as pessoas estão sorrindo para mim, então eu estou, comecei a dar bom dia, para as pessoas, comecei a sorrir de volta, enfim, e me vem um homem, um senhor, andando na minha direção, com a mão assim, para me dar a mão, o pessoal do meu trabalho, morreu de rir com essa história, mas veio me dar assim, quando eu vi aquilo, eu pensei assim, gente, eu não quero dar a mão para esse homem, porque eu não o conheço, mas eu também não quero ser grosseira, não quero ser rude com ele, aí quando ele chegou perto de mim, eu falei alto assim, bom dia, como vai o senhor, que o senhor tem um ótimo dia, eu só sei que ele, desarmei ele, porque não sei qual era a intenção dele, de vir me dar a mão, mas ele parou, ficou rindo para mim, as pessoas que davam em volta, começaram a rir também, e eu fui embora, segui o meu caminho, enfim, é isso que eu quero passar para vocês, essa energia positiva, quando a gente passa uma energia boa, parece que, sabe, a gente vai usufruindo, eu trabalho na zona sul do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, a gente, se eu estiver falando muito, vai acelerando, tá, vai acelerando, no Rio de Janeiro, as pessoas, eu acho que as pessoas são um pouco negativas, sabe, porque antigamente, assim, você está andando uma rua, você vem nessa direção, vem com outra pessoa nessa direção, quando eu vou estar perto, o que a gente costumava se fazer, eu me recolho a minha insignificância, a outra pessoa se recolhe um pouco, a insignificância dela, e a gente passa, hoje em dia na zona sul, não é assim não, gente, as pessoas vêm, vem, te dão encontrão, tipo assim, saia da frente você, gente, é um horror, e você sabe que, o maior perigo, na zona sul, são as velhinhas de cadeira de roda, gente, eu não estou brincando para vocês, elas vêm naquelas cadeiras de rodas, motorizadas na calçada, elas vêm acelerando aquilo, ai de você, se não sair da frente, te atropela, gente, é pura verdade, aqui a violência já chegou nas cadeiras de roda das velhinhas, então eu começava a andar na rua, e aquela negatividade me fazia mal, então o que eu comecei a fazer, olha, se eu não tenho nada para ir ao banco, não tenho obrigação nenhuma para fazer, na minha hora de almoço, eu almoço rapidamente no meu trabalho, e vou numa cafeteria, e sento, sento ali, peço um café, peço um refrigerante de diet, abro um livro, e fico lendo, assim, e eu comecei a reparar, que as vezes, assim, tem várias pessoas ao meu redor, sentadas nas mesas, mas vinha gente assim, sabe, eu olhava assim, e vinha na minha direção, é, você pode me ajudar, é, pediam coisas assim para mim, tinha uma vez, vinha um americano, falou assim, I'm sorry, do you speak English? Ah, yes, I do, não, você pode me ajudar a pedir, fazer um pedido? aí eu comecei a ver, que as pessoas chegavam para mim, para conversar comigo, aí eu fiquei assim, engraçado, porque quando eu estava acima do piso, ninguém chegava perto de mim, ninguém me perguntava nada, mas aí, eu conversando com meu marido, e eu achei que ele realmente, tem toda razão, e eu senti isso na pele, a gente começa a passar, uma positividade, a gente tem uma energia boa, e as pessoas começam a vir, olha, hoje em dia, o meu trajeto, que eu fazia em 20 minutos, eu faço, não faço menos, de que 25, meia hora, o meu andar, eu vou andando, porque hoje em dia, eu paro para falar com todo mundo, o jornalheiro me chama, para me mostrar uma revista de maquiagem, sabe, tem os passeadores lá de cachorro, que eu tenho que parar, para falar com os meus amigos, porque tem um boxe lá, que já me conhece, ele me vê andando, ele já para assim, e fica me olhando, e tem um labrador preto, muito bonitinho, que ele vai com uma capinha de chuva amarela, quando chove, então a capinha de chuva dele, que fica caindo assim, aí eu tenho que parar, ajeitar, conversar com ele, falar que ele está muito lindo, com a capinha de chuva, falo para o boxe também, que ele está muito lindo, mesmo que não estando de capinha de chuva, então eu vou assim, aí chega no trabalho, o pessoal fala, não vem me aborrecer, porque eu estou atrasada, 5, 10 minutos não, porque eu preciso desses 5, 10 minutos, para me energizar, porque depois que a gente bota o pé no trabalho, a gente não sabe, nem aquilo, então é isso gente, desculpa a falação, mas eu queria passar isso, para vocês que eu acho muito importante, tente ser positiva, eu sei que é difícil, mas procura ser positiva, procura lidar com as pessoas, com bom humor, porque quando a gente dá bom humor, a gente dá positividade, a gente recebe positividade, e aí a gente recebe bom humor, e nisso a gente vai, a gente vai indo, a gente vai conseguindo, eu ainda não consegui chegar ao peso que eu quero, porque confesso que na Páscoa comi chocolate, me chamaram para comer pizza, eu fui comer pizza, mas também faz parte gente, para quê? Hoje em dia, eu também não quero ser mais magra do que a mulher da televisão, mais magra do que a modelo da revista, mais magra do que a minha amiga, mais magra, para que ser tão magra assim? Vamos se sentir bem, vamos botar uma roupa, ficou legal, está se sentindo bem com você mesmo, é isso que importa, sabe gente, não vamos ficar correndo, atrás do desespero não, bem é isso, eu queria falar outras coisas também, mas eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, então eu vou agora mostrar para vocês, as minhas sugestões de comidas aí, práticas, que podem facilitar a sua dietinha, tá bom? Qualquer coisa a gente já sabe, me escreve, que mesmo que eu demore um pouquinho a responder, eu vou responder, tá? Beijo gente, tchau! Bem, vamos às sugestões, tá? As minhas sugestões. Para facilitar a nossa vida, você pode comprar aqui, no Hortifruti, já vende assim, essas caixinhas de espinafre, alface, já lavadinho, já limpinho, então pronto para consumo, então é só pegar, picar e botar num prato. eu gosto de comprar também essa, essa bandejinha aqui de aipo, que dá um sabor gostoso na salária, tá bom? Falando de legumes também, na feira, eu no caso, eu achei que eu tinha aqui no freezer, mas eu não tinha mais, só tem esse aqui sobrando, mas você encontra saquinhos, de cenoura, chuchu, vagem, tudo junto, cortado assim, em forma de juliana, cortado de tirinhas, esse aqui por acaso é abóbora, mas já são saquinhos, que você é só abrir o saquinho, botar na água fervente, pronto, você já cozinha 10 minutos, você já tem o seu legume. Então, para acompanhar, saladas, legumes, as proteínas agora, o que você pode jogar nessa salada, ou nesse legume? Você pode estar consumindo atum, atum, eu gosto desse aqui, atum ralado ao natural, mas você pode comprar ele, sem ser ralado, sem aquela torinha, vai da sua preferência, tá? Eu gosto de comprar o light, tá? Mas se você não comprar o light, você só tirar bem o óleo dele, que dá para consumir, tá? Esse aqui, salsicha de frango da Mônica, eu tirei da embalagem, coloquei aqui nessa embalagem, mas eu acho essa salsicha super light, é... você não... você quando ferve, ela não sai tinta, eu acho, assim, uma opção... é... simples, né? Que vai te ajudar, e você pode estar consumindo aí, numa refeição, você pode consumir duas, três, quer dizer, você pode comer à vontade, tá? Então, é uma coisa que facilita bastante. Outra coisa que facilita muito para mim, e que eu gosto bastante, é o salsichão. Salsichão tipo alemã, branca. Esse salsichão, também eu encontro no hortifruti, você só tem que cozinhar ele, cozinhar a salsicha, e depois você bota numa panela, ou no forno, para dar uma corzinha nela. Eu acho que fica uma delícia, adoro comer salsicha com as saladas, tá? Então, uma opção simples, que também já vem semi-pronta. Outra coisa que vem pronta, são essas bandejinhas de frango ralado, isso me facilita muito, você faz a salada, você joga o frango em cima, você já tem um prato para verão, sem preparo. Você também pode fazer esse frango, ele já vem pronto. Então, você pode fazer assim, tomate, cebola, pimentão, jogar o frango, aí você já come um frango quentinho, fica aí a sua opção, tá? Aqui, eu falei muito de frios, os frios que eu gosto de consumir, são esses aqui, blanquê, tá? E esse aqui é peito de peru. Então, eu consumo no café da manhã, e durante o dia, ou no meio da manhã, que você queira levar para o trabalho, também facilita bastante. Eu gosto de comer da seguinte forma, eu pego um desses frios, né, o que eu escolho, e coloco o queijo cottage no meio, faço um enroladinho, pronto, já fica um lanche, já fica um bilisquete, já ajuda a te alimentar no café da manhã, tá? Você pode consumir outros tipos de queijo, ele falou qualquer tipo de queijo duro. Eu, por acaso, eu gosto do queijo cottage, ele tem baixa caloria, eu acho gostoso, você pode comer, é claro que você dê preferências, né, se você está buscando uma coisa mais saudável, busque queijos brancos, apesar de você poder comer os amarelos, né, os mais gordurosos, mas eu opto pelo, eu prefiro os brancos, então você pode estar trocando o queijo cottage pelo um queijo Minas, tá? Me perguntaram também do biscoito, da bolacha, eu gosto de consumir essa aqui, água e sal light, são essas bolachinhas, elas são pequenininhas, se você quiser trocar pelo um creme crack integral, aquele de gergelim, pode, mesmo ele sendo maior do que esse, você pode consumir a mesma quantidade, tá? Eu já perguntei pra ele, ele falou que não tem problema nenhum. Aí eu quis aqui, eu quis dar uma sugestão também de bebida, porque eu já falei pra vocês, eu sou viciada em refrigerante, então aqui é uma opção, assim, que durante o dia eu posso estar bebendo, e sem estragar a dieta. Eu gosto de comprar chá, aí você vai comprar o chá da sua preferência, eu compro esse aqui de pêssego, às vezes eu compro de frutas vermelhas, você faz um chá como se fosse fazer um chá quente. Bota aqui o sachê numa panela, esquenta a água, né, pra cada sachêzinho uma xícara, depois de pronto eu coloco numa jarra, boto pra gelar. Fica geladinho, fica pronto pro consumo. Você pode botar num copo, bota um pouco adoçante se você quiser, e uma coisa que eu adoro fazer é isso aqui. Eu pego um suco de uva, ou um suco daqueles, é, clite, né, faço uma bandejinha de gelo, e na hora que eu vou consumir o chá, eu jogo pedrinhas de gelo, com sabor, dentro do chá, eu acho que fica mais gostosinho. Tá? Mas é assim, é uma opção, só tô dando sugestão, pra vocês. Então, esses aqui são alguns alimentos, super rápidos, gente, na hora da, claro que você pode preparar, camarão, peixe, carne, pratos saborosos, deliciosos. Esses aqui são apenas sugestões de coisas práticas, que você não precisa ficar em pé na cozinha preparando. Você já pode comprar, e já tá pronto pro consumo. É só usar a sua criatividade. Junta alface com salsichão, junta alface com frango ralado, junta os legumes com salsicha, tá? Quer fazer um belisquete? Blanquê, peito de peru, toma um cházinho, as bolachinhas, pronto, gente. Já espero que ajude vocês aí com algumas sugestões, pra ninguém se sentir atorlado, e não usar aí de desculpa, pra não conseguir se manter aí no seu objetivo, né? A gente, juntas, nós vamos conseguir, gente. Então, espero aí que tenha ajudado. Um grande beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, com certeza. Beijo, gente, tchau! Tchau!